E aí galera, nós somos a banda Lula Bloom. Acessem o portal Cosmo, o verdadeiro universo da música. Quanto mais difícil é, mais eu desejo o meu alvo, eu escolhi. Quando quero ter alguém, não atrapalhe, se você atrapalhar. Eu me divirto, pois dificulta de mim, faz bem. Ninguém consegue me parar, gosto desse desafio, vou devagar, mas chego lá. O que importa é terminar, se outras quiserem é melhor, tem que ter competição, vou devagar, mas chego lá. E se ele não me olhar, eu vou gostar, mas se ele me escapar, até prefiro. O melhor de tudo é, que no final, quando tudo acabar, eu vou ficar, porque nesse desafio, vou ganhar. Ninguém consegue me parar, gosto desse desafio, vou devagar, mas chego lá. O que importa é terminar, se outras quiserem é melhor, tem que ter competição, vou devagar, mas chego lá. Esse é o desafio, ninguém consegue me parar, esse é o desafio, ninguém consegue me parar. E aí galera, nós somos a banda Luna Mu, e a gente tá aqui na Cosmo Live TV. Ninguém consegue me parar, ninguém consegue me parar, gosto desse desafio, vou devagar, mas chego lá. O que importa é terminar, se outras quiserem é melhor, tem que ter competição, vou devagar, mas chego lá. Esse é o desafio, ninguém consegue me parar, esse é o desafio, ninguém consegue me parar, esse é o desafio. Tchau. 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 Obrigado.